As deputadas estaduais Beatriz Serqueira e Lohana França estiveram em Piuí para uma agenda de compromissos voltada à preservação ambiental. Durante a visita, elas conheceram a área da Cachoeira da Belinha, local que poderá se tornar o Monumento da Belinha, uma proposta em tramitação na Assembleia Legislativa. A criação do monumento é mais uma iniciativa para fortalecer a área de proteção ambiental e buscar prevenir a instalação de mineradoras na região. É um prazer voltar em Piuí, eu tenho um compromisso com a cidade na defesa da preservação ambiental e aprofundar o debate de que é um município, uma região que não precisa da instalação de mineração. Como eu acompanho essa pauta em outras regiões do estado, é uma questão quando a mineração se instala. É algo muito predatório, não respeita a cidade, destrói qualquer outra forma de desenvolvimento econômico que a cidade tenha. Então a gente já caminha com a população nessa luta. Recentemente foi aprovado, e hoje é uma lei municipal, uma área de proteção ambiental, isso foi muito importante. Eu quero parabenizar todos os movimentos e todas as pessoas que se mobilizaram para ter essa lei municipal, isso foi muito importante. Parabenizar a Câmara Municipal por essa importante votação. E trazer uma visita técnica da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa para fazer a escuta da população, conhecer onde a gente quer contribuir para melhorar e ampliar a proteção e trazer uma luz no debate a nível estadual, nos somando nesse esforço para a proteção ambiental aqui na região. Eu tenho um projeto de lei hoje na Assembleia sobre o Monumento Natural de Belinha e também nós já fizemos algumas discussões trazendo o IEFA em relação à proteção do patrimônio aqui da região. O projeto é criar um monumento da Belinha, certo? Isso, exatamente, como uma área de proteção. Mas o nosso projeto estadual se soma já ao que está consolidado na cidade, que tem uma legislação municipal. O que eu tenho aprendido é que essa questão de proteção ambiental versus a tentativa de instalação, de mineração, é um processo permanente. E uma visita técnica da Comissão do Meio Ambiente produz um documento, produz a escuta da população, produz a visita da região, que é exatamente o que nós faremos, uma visita técnica de dia inteiro. Então, acaba produzindo documentos institucionais do Poder Legislativo que contribuem nesse importante processo de proteção. Claro, deputada. Mudando um pouquinho de foco, a pauta também, a senhora é uma grande defensora da educação, professora. Eu queria falar sobre educação. Você aqui, com contatos aqui na Escola João Menezes, com o professor Jardim e outros professores aqui também, quais são os seus planos para a educação? Bom, eu quero destacar uma vitória recente que nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado. Porque o governo Zema tem um plano de fazer um processo amplo de privatização das escolas estaduais. Nós estamos gravando aqui numa escola estadual, porque o edital que o governo Zema lançou esse ano possibilita a privatização de todas as escolas estaduais. Eu reuni documentação mostrando a inconstitucionalidade desse plano do governo, encaminhei ao Tribunal de Contas e nesta quarta-feira dessa semana, nós conseguimos uma decisão do Tribunal de Contas suspendendo esse processo de privatização. Então, eu quero destacar isso porque é uma grande vitória da sociedade quando a gente tem uma medida de proteção das nossas escolas estaduais contra esse grande esquema de privatização. A gente sabe que privatização só atende interesses de quem recebe o bem, o equipamento público. É um esquema que eles chegam no dinheiro da educação dos 25% que deveria chegar na ponta da escola e aí é desviado, porque é entregue para essas OS, nesse grande esquema de privatização. A gente está vendo essa questão avançar em estados como São Paulo, aquela vergonha da entrega de escolas para quem administra cemitério. No Paraná também é uma questão que tem avançado muito. Então, é uma agenda em vários estados de governadores que não têm compromisso com educação pública, mas têm compromisso com grupos econômicos. Então, eu quero destacar essa porque é, com certeza, a maior vitória que a gente teve no último período. Em nome da deputada Beatriz, eu venho acompanhar a visita porque a gente sabe dos riscos que a gente tem da perspectiva da mineração para a questão dos amigos do Araras e também da Belinha. Então, a gente vai ter uma visita, vamos à cachoeira, vamos andar pela região, fazer uma conversa com os alunos também, falar sobre as perspectivas de proteção ambiental e sobre aquilo que a gente precisa tentar conciliar do ponto de vista do desenvolvimento econômico com a proteção ao nosso patrimônio. E onde não for conciliável, que não haja nenhum tipo de exploração minerária para que a gente tenha a preservação, tanto do patrimônio histórico quanto do patrimônio natural.